Animais selvagens pelo mundo, por Carolina Palhas. Gostaria de convidar você a expressar seu apoio clicando no botão de curtir, deixando um comentário, compartilhando este vídeo e se inscrevendo no meu canal para receber mais conteúdos educativos. Era uma vez uma floresta encantada, onde viviam animais de todos os cantos do mundo. Havia um elefante sábio da África, uma canguru brincalhão da Austrália, um panda fofo da China e muitos outros amiguinhos. Um dia, eles decidiram organizar uma grande festa para celebrar a diversidade e amizade entre eles. O leão da savana africana propôs uma dança animada, enquanto o pinguim da Antártica sugeriu um concurso de mergulho. Durante a festa, os animais compartilharam suas histórias e tradições. O koala contou sobre suas aventuras nas altas árvores da Austrália. E o urso polar emocionou todos com seus relatos sobre o gelo frio do Ártico. No final, os bichinhos perceberam que, apesar das diferenças, todos eram especiais à sua maneira. Juntos, prometeram cuidar uns dos outros e preservar a magia da floresta encantada, onde a amizade florescia como as flores coloridas. E assim, todos viveram felizes e unidos, lembrando que o mundo é um lugar melhor quando nos aceitamos e celebramos nossa diversidade. Gostaria de convidar você a expressar seu apoio clicando no botão de curtir, deixando um comentário, compartilhando este vídeo e se inscrevendo no meu canal para receber mais conteúdos educativos. e se inscrevendo no nosso canal.